Olá, meu nome é Malu e hoje nós vamos preparar cheesecake de Nutella com Oreo. Nós vamos começar triturando no processador ou no liquidificador 220 gramas de Oreo. Nós vamos triturar e depois vamos misturar com 80 gramas de manteiga derretida. Manteiga sem sal. Essa minha forma, ela é já em 21. Agora, em um outro recipiente, vamos bater 600 gramas de cream cheese com 300 gramas de Nutella. 50 gramas de açúcar. Vou colocar 200 gramas de creme de leite. E vou colocar também 5 ovos. Agora eu vou colocar 3 colherzinhas de sopa de 15 ml de farinha de trigo. Lembrando que são colheres de sopas rasas. O que eu fiz foi colocar um papel unhinho no fundo da forma, para evitar que entre água durante o cosmo do banho-maria, porque minha forma é de fundo falso. Agora, é levar para assar em forno pré-aquecido em banho-maria a 110 graus por 1 hora e 30 minutos. Passado esse tempo, você desliga o forno, deixa ela ficar lá mais uns 20, 30 minutinhos. Tira ela do forno, deixa ela esfriar completamente, leva para a geladeira, deixa ela ficar lá na geladeira por mais umas 3 horinhas, 3, 4 horinhas, antes de você desenformar. Torta gelada, agora é desenformada. Eu vou pegar uma faquinha, vou passar nas laterais, para ajudar o soltar lá. Agora, com a ajuda de uma faquinha, eu vou alisar, para ela ficar bem bonita. O que eu vou fazer vai ser colocar aproximadamente 100 g de Nutella no micro-ondas por 30 segundos, para ela dar uma leve amolecidinha. E aí, eu vou colocá-la sobre a torta. Agora, é decorar a gosto. Você pode simplesmente deixar só com a Nutella por cima. Eu coloquei aqui, foi um pouco de chantilly com chocolate, para decorar, mas é opcional, você pode bater só chantilly, não tem problema. E eu coloquei também alguns biscoitos. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, não esqueçam de curtir. Vocês que ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever. Vocês que me acompanham no tempo, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.